Estava andando aqui, passando pelo Via Quebec, e teve a grata surpresa de encontrar uma fragata, um navio de guerra, da classe fragata, da marinha de guerra italiana, e tem um horário de visitação, então a partir das 3 horas, agora faltam uns 45 minutos, vai ter a visitação do navio, e cara, eu vou mostrar para vocês com certeza como é que é o interior do navio de guerra, bem diferente do que é um navio de cruzeiro, para quem já entrou no navio de cruzeiro, vai perceber que é bem diferente, vamos ver se eles vão deixar filmar lá dentro, acho que sim, né, normalmente quando é visitação assim, eles, obviamente que vão mostrar algumas partes, não vão mostrar as partes principais, assim, coisa que não pode ser mostrada, e vamos ver, cara, muito legal, faz muito tempo que eu não entro no navio de guerra, bom, não sei se vocês sabem, mas eu sou, né, fui oficial da marinha do Brasil, então, é uma recordação assim, muito bacana, principalmente, acho que, para o grupo da marinha aí, que me acompanha, vai achar muito bacana, se tiver alguma informação extra, a gente vai deixar vocês sabendo, mas assim, daqui a 45 minutos, aproximadamente, e começa a visitação, a menina da marinha canadense falou que a gente pode visitar até a ponta de comando, aqui, é uma visita guiada, são os italianos que vão, obviamente, nos mostrar, né, tendo uma geral aqui onde que a gente tá, e vamos lá, lá atrás tem um navio de cruzeiro, não sei qual é, mas a atração do dia é esse navio de guerra aí, beleza? é uma fragata, é uma fragata, o nome é Virginia Fasan, até daqui a pouco para visitação. Bom, a gente entrou aqui no navio, é o Virginio Fasan, da Itália, fizemos algumas fotos e agora estamos esperando a visitação começar. Agastei o meu italiano por hoje, não é Manuela? Manuela, sempre comigo, nos momentos especiais. E aí, gente? Marinha canadense preparando para atacar o navio. Aqui é o H interno do helicóptero, então quando o helicóptero não está sendo operado e precisa fazer viagem mais longa, ele fica guardado aqui dentro. Bandeira italiana, óbvio, né? Você está em uma unidade militar, eles não querem que você veja tudo. Então entramos agora na parte do que a gente fala do interior do navio mesmo. As lanchas, normalmente são lanchas de assalto ou combate, né? O pessoal da marinha que estiver depois assistindo o vídeo, se estiver falando besteira, me corrijam. Olha, os corredores são bem largos em relação ao que eu lembro dos navios da marinha brasileira. Mas me traz boas recordações. Provavelmente que a gente vai passar todo o comprimento do navio até chegar na... Na ponta de comando. Eu sei que o vídeo vai ficar comprido, mas infelizmente eu não quero perder. Então aqui na ponta de comando acontecer alguma coisa... É tipo... Aí ele vai... Então aqui na ponte a gente está vendo o canhão de proa... Aqui é a asa lateral. Vai ter o finalizador, bússola... Tá tudo desligado porque óbvio que o navio está parado, né? Se eu não me engano, aqui do lado é a cadeira do capitão. Imagino que aqui é a cadeira do comandante, né? Aqui é a cadeira do comandante.